Fala Techers! Hoje, no segundo vídeo do Bootstrap Studio, nós vamos pegar as páginas que foram criadas no episódio anterior e vamos colocar todos os textos, imagens e links, além de configurar o formulário de contato, que é uma forma muito fácil do usuário mandar uma mensagem para o dono do site. E vocês vão ver que toda essa parte do form, toda essa parte dinâmica, já está pronta no Bootstrap Studio. Você só precisa configurar duas ou três coisinhas e pronto! Tudo que o usuário preencher ali no formulário vai chegar no seu e-mail formatado bonitinho para você poder usar essa informação ali do jeito que você quiser. Então o vídeo vai ser super bacana, é um vídeo importante, apesar de ser mais simples que o primeiro, porque você vai entender como funcionam as partes dinâmicas do Bootstrap Studio, principalmente no formulário. E depois, no último vídeo, no terceiro episódio, nós vamos pegar tudo isso que está em localhost e vamos publicar na web, num servidor de hospedagem compartilhada. E vocês vão ver que é tranquilo também. Então agora, vamos direto para o Bootstrap Studio, colocar os textos, colocar as imagens, os links e configurar o nosso formulário de contato. Olha só, Techers, eu já deixei aqui os textos que nós vamos colocar no site. Então está aqui um TXTzinho, que é um arquivinho só com todos os tópicos e todos os textos que a gente vai popular lá nas nossas páginas. E já deixei também algumas imagens que eu quero colocar na página de tutoriais, que na hora que o usuário clicar nestas imagens, ele vai para o vídeo daquele conteúdo propriamente dito. Então vai ser bem legal, vocês vão ver como atualiza o site feito no Bootstrap Studio. E depois, como eu já falei, nós vamos direto para o formulário. Se você estiver escutando um cachorrinho, uma cachorrinha latindo aí no fundo, é a Luna e a Pandora. E eu peço desculpas. Eu vou tentar abafar isso depois, mas chega essa hora, elas começam a latir no portão e não tem muito o que fazer. E eu gosto até, deixa elas se divertirem, não tem problema. Então vamos lá, vamos abrir o nosso projeto, que é o TechZoomBS. É só dar um clique em cima do nome do projeto e você já cai nele aqui. E vocês estão vendo que são os mesmos conteúdos, as mesmas páginas que nós fizemos no vídeo anterior. Então eu tenho aqui o Index, tenho o Contato e tenho o Tutoriais.html. Lá no Index, na nossa Home, eu vou alterar esse texto aqui, que eu também já deixei pronto, que é o que é. Então, esse conteúdo aqui, eu vou tirar daqui e vou colar ele aqui. Deixa eu só selecionar, Ctrl-C, Ctrl-V. Tá lá, bonito, lindo, bem legal. O botãozinho, eu também já deixei aqui, vai ser um Saiba Mais. Então você pode dar dois cliques no botão e já alterar o texto, o conteúdo dele. Então Saiba Mais. E agora eu vou fazer o link do Saiba Mais para a nossa página Tutoriais. Então eu vou clicar aqui em Saiba Mais, vou aqui em Opções, nessa segunda abinha do lado direito. E aqui eu tenho o link que eu quero fazer. Então o elemento já é um link, então ele não é um simples botão, mas era um link para algum lugar. Então isso eu não preciso alterar. E aqui eu vou dizer que eu quero ir para a página Tutoriais. Tá lá, já está configurado o link. Agora eu vou descer e vou colocar o texto dos recursos aqui. Eu vou lá no meu TXT, deixa eu só recortar esse conteúdo para colar ele aqui, bem legal. Eu seleciono aqui e colo. Só que olha só, ficou uma coisa meio esquisita ali, porque a palavra sites ficou perdida aqui, virou uma viúva, que a gente chama. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui onde eu coloquei o texto, vou vir aqui em Aparência e aqui eu tenho a largura. E ela é definida em 500. Então eu vou pôr 520px. Olha lá, já resolveu, eu já deixei um pouco maior esta parte onde está o meu texto. Assim eu consigo também deixar do jeito que eu quero. E é muito tranquilo, você consegue mexer tanto na altura quanto na largura de qualquer elemento que você tem aqui na página. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos trocar todos esses ícones aqui também, além dos títulos e dos conteúdos aqui de baixo. Eu vou primeiro colocar os textos para ficar mais fácil, então o primeiro vai ser painel de componentes, né? Então eu venho aqui, dou dois cliques e colo. O segundo vai ser visão geral, dois cliques e colo. Opa, pegou uma linha a mais, é só apagar. O terceiro vai ser stage. Eu venho aqui e coloco stage. O quarto vai ser editor. Dois cliques, altero organic para editor. Depois vai ser painel de opções, né? Mesma coisa. Essa parte é um pouquinho chata, mas ela é muito importante porque você vai pegando o jeito de como o Bootstrap Studio funciona. Porque às vezes você coloca um texto maior, daí você tem que diminuir ali a largura do elemento. Ou você coloca um texto menor e o elemento está muito grande. Então é legal sempre mexer um pouquinho com essa parte mais simples ou mais chata de conteúdo. Que é assim que você vai pegando os detalhes do editor. Então por isso que é legal também vocês verem isso. Agora no painel, a gente vai pegar e vai colocar este conteúdo aqui, né? No painel de componentes. Eu coloco lá. Esse aqui é o outro. Então eu copio, eu recorto e colo aqui. Depois nós temos o editor aqui na parte do stage. Daí nós temos este outro conteúdo, este outro texto aqui no editor. Vocês viram que eu estou deixando o conteúdo um pouco menor do que o exemplo que ele traz. E é de propósito mesmo. Porque às vezes você não precisa encher de informações do usuário. Você pode usar um texto mais sucinto, mais direto e colocar todo o conteúdo lá no vídeo. O que daí faz muito mais sentido. Agora a gente vai trocar os ícones. E para fazer isso é super simples. Eu vou dar dois cliques no ícone. Ele vai abrir a biblioteca. E eu tenho aqui como escolher qual lib de ícones eu quero utilizar. Já tem a fonte Walson 4. E olha só que legal. Tem a 5 também. Então você vai encontrar ícone para praticamente qualquer coisa que você queira utilizar. Então eu vou pegar este aqui. Eu seleciono o ícone e dou OK. Olha lá. Já alterou. Agora eu vou para o visão geral. Dois cliques. Vamos de novo na versão 5 do fonte Walson. E vamos pegar... Vou pegar este limão aqui. Olha só que legal. Isso você pode usar e utilizar o ícone que você quiser. Mas como eu já falei, é importante que você coloque um que faça sentido ali para o seu conteúdo. Porque senão vai ficar uma coisa muito louca também. O usuário não vai saber nada. O que você está fazendo ali. O que é esse monte de ícone que não tem nada a ver. Então é importante que você escolha corretamente. Porque a iconografia de uma página é tão importante quanto os textos. Então é só ficar ligado nisso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um preview. A gente vai abrir o servidor aqui em localhost. Ele vai abrir aqui já o navegador. Na página que nós estamos trabalhando neste momento. E olha só que legal. Eu já tenho o texto aqui. Eu já tenho os textos e os ícones aqui. E ele já está praticamente pronto. Daí se eu clicar no saiba mais. Ele já vai para o tutoriais. É ali que a gente vai mexer agora. Então eu volto para o Bootstrap Studio. Deixa eu só fechar essa telinha. E eu vou para a minha página Tutoriais. É aqui que a gente vai começar a alterar o texto. Então deixa eu pegar o meu TXT de novo. Eu já estou com o texto aqui também. Deixa eu tirar ele daqui. Recortar e colar aqui na página. Esse eu não vou precisar mexer na largura. Porque ele já ficou correto. Agora eu vou colocar os textos de cada uma das imagens. Então eu tenho um subtítulo ali. Ou um título da imagem. Dois cliques. Ctrl X lá e Ctrl V aqui. De novo. O como editar agora que é a segunda imagem. Dois cliques. Ctrl V. E aqui como publicar. Ctrl X. Ctrl V. Onde eu quero que o texto apareça. Agora vamos lá. Vamos pegar os conteúdos aqui. Os textos maiores. Daí eu seleciono. Ctrl V. Venho aqui. Deixa eu só pegar certinho. Para não ficar criando linha a mais. Ctrl X. Ctrl V. Essa parte é bem chata. Não tem muito o que fazer. Porque é isso. Não tem muito o que a gente possa fazer aqui. Agora a gente vai trocar estas imagens. Pelas imagens que eu já deixei separado. Aqui no meu computador. Deixa eu até copiar o URL. E olha só. Eu seleciono a imagem. Dou dois cliques. Ele vai para a biblioteca de imagens do meu projeto. E eu tenho esta opção aqui. Import Image. Ou seja. Eu posso pegar uma imagem que está no meu computador. E eu já deixei aqui. Imagem 1, 2 e 3. Dou dois cliques. Ele traz para cá. Eu seleciono ela. Clico em OK. Olha lá. Substituiu. Vamos para a segunda. Dois cliques. Vamos importar esta imagem para dentro do projeto. Seleciono. OK. Já está lá. E agora vamos para a terceira e última imagem. Dois cliques. Importo ela para dentro. Está aqui. Seleciono. OK. Ele alterou. Olha como foi fácil. Olha como foi simples. Alterar as imagens. Agora a gente vai colocar um link em cada uma destas imagens. E também nestes ícones aqui de baixo. Eles já estão como links. Então a gente só precisa alterar a URL. Então eu vou clicar na imagem. Vou aqui em opções. Do lado direito. Vou na opção link. E olha só. Aqui tem a URL. Esse primeiro link. Eu já tenho lá no YouTube. Porque eu vou linkar direto para lá. Então eu venho aqui. Faço assim. YouTube. Barra tech zoom. Vou pegar este primeiro vídeo que nós já subimos. Deixa eu só dar um pause rapidinho aqui. Então eu vou pegar o primeiro vídeo do Bootstrap Studio. Está aqui. Vou pegar a URL dele. Ctrl X. Daí eu já vou fechar aqui. Depois eu abro de novo. Eu estou aqui no link. Então eu venho aqui e faço isso. Copio aqui a URL. E olha só. O target é o que? Eu quero que ele abra o link na mesma aba. Numa aba nova. Dentro de um frame. Ou dentro de algum outro lugar. Então você também tem o target aqui. Eu vou colocar no blank. Porque eu quero que ele abra numa nova aba. Então eu vou dar um Ctrl S. Vou novamente aqui no preview. Eu já vou carregar. Ele já vai carregar a página de tutoriais. Que é aquela que nós estamos no momento. E na hora que eu clico aqui na imagem. Olha lá. Ele vai para o YouTube. Ele vai para o vídeo. Então agora a gente precisa colocar este mesmo link. Aqui embaixo neste botãozinho. Então eu volto lá no editor. Seleciono o ícone. Opções. Link. E colo ele aqui. Está lá. E... Ah tá. E eu preciso também mudar o target para blank. Agora se eu for lá no site. E recarregar a página. E clicar aqui no ícone. Olha só. Ele já abre o vídeo do YouTube também. E é assim que você configura links no Bootstrap Studio. Fácil demais. É só selecionar o elemento. Ir no painel de opções aqui do lado direito. E colocar o link para onde você quiser. Agora vamos para a parte que eu acho que vocês estão mais aguardando. Que é o de formulário de contato. Então a gente vai lá para o contato. E aqui a gente vai configurar ele. Então ó. Eu tenho algumas coisas aqui que eu preciso alterar antes. A primeira é que eu vou sumir com esta... Com este texto aqui. Para ele digitar corretamente o e-mail. Porque isso não precisa. Então eu sumo com isso. Deixo só os campos de formulário realmente. E aqui no campo name. Eu vou alterar o placeholder para nome. Porque a gente está em português. E-mail eu posso deixar. Agora aqui o placeholder do mensagem. A gente só coloca ele em português também. Então vamos lá. Mensagem. Agora a gente vai informar para o usuário. Que esses três campos são obrigatórios. Ele não vai conseguir enviar uma mensagem para o dono do site. Se ele não preencher os três campos aqui. Então o nome vai ser obrigatório. Então eu tenho que dizer que ele é requerido. O e-mail também vai ser requerido. E o de mensagem também vai ser requerido. Agora para fazer a mágica e configurar o formulário para ele ser enviado corretamente. A gente precisa fazer algumas configurações aqui bem importantes e até interessantes. Elas são importantes mas não são difíceis. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar o formulário todo. Vamos vir aqui na aba opções do lado direito. Vamos clicar em form. E aqui ele tem uma opção chamada Smart Form. Que é um serviço que é uma funcionalidade do próprio Bootstrap Studio. Que é justamente para enviar formulários através da ferramenta. Dos sites feitos pela ferramenta. Então a gente habilita esta opção. Aqui eu não tenho recipiente nenhum. Porque eu preciso configurar um e-mail que irá receber todas essas informações preenchidas pelo meu usuário. Então eu vou clicar aqui em gerenciar. Ele vai abrir este modal. Nós vamos clicar em adicionar recipiente. E vamos digitar aqui um e-mail válido. Então eu vou colocar o techzoom.com.br O que ele vai fazer? Ele vai enviar um PIN, um código para o meu e-mail. Para eu validar que eu sou realmente dono deste endereço. Então eu vou digitar aqui o techzoom.com.br Você vai digitar o seu e-mail aí. E vai clicar em create. Olha só. Aparece ali um código de verificação. O que você tem que fazer agora? Abrir o seu e-mail. E verificar se esse código chegou. É isso que eu vou fazer aqui agora. Em tempo real para vocês verem. Olha só. Já chegou o e-mail de verificação com um código. Então eu vou dar um CTRL C nesse código. Não adianta tentar copiar o meu código. Porque tem que ser um código do seu e-mail. Então toda vez que você configura o SmartForm. Ele gera randomicamente esse código. Então não adianta copiar o meu. Que não vai funcionar no seu site. Então eu volto lá no Bootstrap Studio. Coloco o código aqui. Clico em verificar. Ele vai falar que verificou. Olha lá. Legal. O techzoom.com.br É seu realmente. E você pode usar. Aí eu clico em fechar. E agora aqui no recipiente. Eu seleciono esta opção. Olha lá. Está configurado o meu formulário. Então eu vou salvar o projeto. Vou abrir novamente o servidor. Aqui no meu localhost. Então eu vou só dar uma navegada aqui para limpar cache. E vou tentar enviar sem preencher nada. Eu clico em enviar. Olha só. Preencha este campo. Porque ele é obrigatório. Nós definimos isso lá no Bootstrap Studio. E se eu vier aqui e digitar Reinaldo Siloto. Aqui eu vou colocar o meu e-mail mesmo. Então techzoom.com.br Vou enviar para mim mesmo. Então aqui vai a mensagem legal de testes do vídeo de BS. Bootstrap Studio. Agora eu vou clicar no botão Send. Para enviar esta mensagem. E olha só. Ele cai em uma telinha. Onde você tem aquele capte. Aquela verificação para ver se você é realmente humano e não um bot. Aí enviou a mensagem. Agora a gente vai lá no e-mail ver se ela realmente chegou. E está aqui. Chegou a mensagem. E olha só que legal. Ela chega toda formatadinha. Toda bonitinha. E ainda com a informação de IP do usuário. E tudo mais. Olha como é fácil configurar um formulário no Bootstrap Studio. Foi só você habilitar uma funcionalidade. Definir qual e-mail você quer receber as informações do form. E pronto. Todo o resto o próprio Bootstrap Studio fez para você. E olha só que legal. Você coloca até um assunto no formulário caso você queira. Então eu vou pôr aqui. Teste. Tech Zoom. E vou enviar de novo para vocês verem. Então vamos lá. Vamos salvar aqui. Vamos abrir o preview só para ele limpar o cache. Reinaldo Siloto. Tech Zoom. Arroba tech zoom.com.br Aqui vai outra mensagem. Bem legal e bem batuta. Opa. Batuta. Clico em enviar. Digo que não sou um robô. Clico em fechar. E agora vamos lá no meu e-mail para ver se chegou. E chegou agora com o subject. Com um assunto configurado na mensagem. E olha só. Chegou sim. Bonitinho. Olha aqui o assunto da mensagem. Ele mostra o IP. Está mostrando 10.10.10.4. Porque é o IP local que eu estou aqui rodando o preview. Então ele vai mostrar esse IP. Mas daí se for uma pessoa remotamente em qualquer outro lugar. Vai pegar o IP que a pessoa está utilizando naquele momento do acesso. E ele traz a mensagem bonitinha formatadinha. E é assim que o Bootstrap Studio funciona. É assim que ele cria formulários inteligentes. Que você pode colocar qualquer campo aqui. Que ele vai enviar. Que vai chegar bonitinho no seu e-mail. Vocês viram como é fácil configurar o form. E colocar os textos e as imagens. Não tem nem o que falar. É fácil também. Agora eu quero que vocês deixem nos comentários. O que mais você gostaria de ver no futuro. Você quer algo mais avançado do que isso. Você tem alguma dúvida. De alguma coisa que você viu no editor. E ainda não conseguiu utilizar. Essa é a sua chance. Deixe aí nos comentários. Porque conforme for enviando. Conforme eu for recebendo esses comentários. Ou essas mensagens de vocês. Amigos techers. Eu vou produzir mais conteúdos. Então depois desse terceiro vídeo. A gente dá uma pausa. Para eu poder ler tudo o que vocês vão me mandar. E daí eu posso fazer até uma série avançada. De Bootstrap Studio. Mas depende de você techer. Deixar a mensagem. E também deixar que eu saiba. Que é relevante esse conteúdo aqui no canal. Então é isso techer. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!